Fala, pupilinhos! Tudo bom? Aaaaaaay! Nossa, nem Nem eu Fiquei assustada agora com o meu gritinho hot Eu não sei como vocês me aguentam Tudo bom com vocês? E bora lá começar a conversar aqui Eu tô tão animadíssima Eu tô assustada aqui Eu não sei como que me aguentam hoje Eu tô sambante hoje Falar sobre estética da redação Como deixar o seu texto bonito Como deixar o seu texto apresentável Como deixar o seu texto legível Coisa mais bonita da minha vida Nossa, eu tenho aula aqui do canal Acho que foi em 2013 Que eu gravei sobre estética do texto pra vocês E eu estou gravando novamente essa aula Linda, incrível Completamente atualizada Pra que você assista Pra que você entenda e faça um texto bonitão Seu corretor vai receber a redação Ele vai aplaudir Vai falar Caraca, moleque Isso daqui, meu Deus do céu Gritos de alegria O corretor vai ficar como? Vai chorar de emoção Ao deparar com o seu texto Beleza? Então bora lá entender um pouquinho Sobre estética do texto Mas antes, só lembrando Que o primeiro link na descrição desse vídeo É para o material de apoio dessa aula Então todas as aulas das nossas playlists Completas aqui no YouTube Elas possuem aula por aula Cada uma possui um material de apoio De graça Pra que você baixe e revise o conteúdo depois Se eu não mereço A inscrição de você Você vai clicar nesse botão vermelho Pulsante incrível Agora criatura Porque só pra dar uma aula de qualidade Com tecnologia incrível maravilhosa pra você Cheia de alegria e de samba Nesse corpo maravilhoso aqui Certo? Se eu não mereço a sua inscrição Eu não sei quem merece Você já clicou no botão do like? Não? Não fere meu coração Você já compartilhou esse vídeo? Tem um botãozinho aqui Que você clica assim Compartilhar Você compartilha nos grupos de WhatsApp Você compartilha nas redes sociais Você compartilha em tudo Cotecanto Pra que todo mundo tenha acesso A essa sensualidade de pessoa Que no caso sou eu mesma É o que tem pra hoje Então vamos sorrir, tudo bem? Bora lá? Vamos conversar sobre estética do texto Estética da redação? E a gente começa introduzindo A nossa conversa aqui Sobre algo que a gente tem que pensar Algo que temos que refletir Como que você recebe visita na sua casa? Agora você não vai me enganar não Você não vai me enganar Porque todos nós fazemos parte De um grupinho podre Nós somos da turma do fundão Nós somos aquelas pessoas Que quando a visita chega na casa Você tem um quartinho da bagunça Se você tem aquele lavabinho ali Que a visita chega Você pega todas as bagunças Que estão na sala Que estão pra cozinha Você joga ali Que a visita não pode abrir aquela porta Se abrir Morre soterrado Homicídio ali Na hora da tua casa Vai ter que chamar a polícia Até vai dar uma loucura Por quê? A pessoa abriu a porta Do quartinho da bagunça Cai tudo em cima da pessoa Eu tô mentindo? Coloca aí nos comentários pra mim Hashtag Eu tenho o quartinho Coloca aí pra mim Hashtag Eu tenho o quartinho Pode ser um quartinho Pode ser um lavar Pode ser um cantinho Um armário Que você guarda as coisas Por quê? Só fica bonito Eu te conheço Eu conheço Eu conheço a história Eu conheço Já fui na tua casa Tomar café Onde a visita transita Tá tudo arrumadinho Que a visita transita onde? Sala, cozinha Cozinha, sala Não vai além daquilo ali não, moço Tudo bem? Por questão de segurança Preservação da saúde Então o que você faz? Você arruma a casa Somente no local Que a visita vai passar No texto é a mesma coisa Você arruma a casa Onde o corretor vai olhar A tua cabeça tá como? A cabeça da gente tá como? Cheia de meme, loucura Vários boletos Várias coisas pra... Mas o corretor não sabe Porque quando ele olha o seu texto Ele vê um texto o quê? Esteticamente perfeito Ele vê um texto bonito Vê um texto organizado Ele vê um texto legível E são essas regras Que eu vou ensinar pra você agora Como deixar seu texto bonito? Como deixar o texto Pra receber a visita? Porque a visita Que você recebe no seu texto É o seu corretor E no final que ele lê O texto ele te dá uma nota Então é bom que essa pessoa Consiga ler É bom que fique tudo bonitinho Então não se esqueça De algumas regras básicas Em relação à estética do texto Primeira coisa Seu texto não pode ter nenhum símbolo Pois pode parecer tentativa de fraude Por que eu falo isso? Vocês já viram aquelas pessoas? Eu nunca vou entender isso Gente, coloca nos comentários Se você já passou essa situação Sabe aquela pessoa que você tá lá Por exemplo, no Enem No vestibular No concurso público Tem lá um tempo mínimo Pra fazer a prova, né? Quatro horas Cinco horas e meia Sei lá Você tá lá fazendo a prova Você tá suando Passando mal Ansiedade Coração pulsando Mão suando Que eu sei como é que é Que não é fácil pra ninguém Quando você olha pro lado Tem um cara que tá assim, ó Esperando o tempo acabar Pra ele poder sair Eu nunca vou entender Essa pessoa, gente Como é que consegue terminar A prova tão rápido? E quando a pessoa tá assim Eu tô ainda na terceira questão A lágrima escorre na hora aqui, gente Tudo bem? Aí a pessoa que tá lá Com o tempo sobrando Ela fala assim Ah, não tô fazendo nada Deixa eu Eu vou pintar aqui O cantinho da minha folha Vou desenhar um coraçãozinho aqui Um mamilinho ali do outro lado Uma estrelinha aqui Bonitinho, né? A pessoa vai decorando a folha Não pode Não pode Sua redação pode ser anulada Por causa disso Só porque eu pintei Vocês já fizeram isso? Parecendo nossos cadernos da escola Que é uma zona do caramba, né, gente? A gente vai pintando Os cantinhos do caderno Vai fazendo tracinhos A gente é A gente é tudo louco A gente é tudo loucura Tamo nem aí pra estética do caderno Mas na redação Você tem que se preocupar Na redação não pode ter símbolo Você tem que entregar A sua folha de redação Limpa Somente com Limpa que eu quero dizer É sem símbolo Somente com o seu texto lá Aquele texto nota máxima Beleza? Não fique desenhando Na folha oficial Da sua redação Eu já vi gente Tendo redação anulada Por causa disso E não tem recurso, tá? Não tem recurso Acabou ali pra você Principalmente Se isso for dado Como tentativa de fraude Show Entregue uma folha limpa Quando eu digo limpa Não é sem o texto Quando eu digo limpa É uma folha Somente com o texto Uma folha impecável Lisinha Bonitinha Com o seu texto lá Beleza? Coisas que nós temos Que prestar atenção E eu vou falar Sobre cada um desses tópicos Em relação A estética do texto Caligrafia Rasura Margem Parágrafo Texto fraco Ou forte demais Vamos começar A conversar Sobre estes pontos Vamos lá Eu vou colocar aqui A nossa Primeira folha De redação Exemplo Eu sou muito boa De desenho Como vocês Estão reparando Mas a ideia Aqui é outra Vamos começar A trabalhar O nosso primeiro tópico Que é caligrafia Cadê você Pessoa Que está estudando Para medicina Cadê você Pessoa Que já faz Isso daqui E fala que isso daqui É paracetamol Cadê pessoa Que fala Que isso daqui É dicompenato de potássio Querido Isso daqui Não está dando Para mim não Entendeu? Caligrafia Tem que ser Legível Se o corretor Tenta ler A sua redação Uma vez Se o corretor Tenta ler A sua redação Duas vezes E ele não entende Ele vai carimbar Redação anulada Caligrafia E ele vai carimbar E colocar lá Ilegibilidade Por quê? Porque ele não entendeu O que você quis dizer Professora Vamos lá Eu não sei em que momento Que você está assistindo Esse vídeo Se é próxima prova Se você ainda tem Bastante tempo Para se preparar Se você ainda tem Muito tempo Para se preparar Eu recomendo a você Você tem que ser sincero Com o seu coração Você tem que ser sincero Com você Você sabe que você Você não tem uma caligrafia Bonita Você sabe que você escreve Hierógrafo Não é verdade? Você escreve uma Uma linguagem que Só você entende Não é mesmo? Então se você está com tempo Até a sua prova Você pode usar e abusar Do caderno de caligrafia Sim senhor Sabe aquele queridinho Que nós usávamos Com a tia Juju Na escola Então você pode começar A utilizar Caderno de caligrafia Ou Uma outra opção É a letra de forma E aí eu vou dar Uma dica para você aqui Se você optar Por escrever Em letra de forma Pode Ah professora Pode letra de forma Gente Tem pessoas Que a própria caligrafia É em letra de forma Tudo bem? A sua caligrafia É em letra de forma Coloca aí para mim E escreve A minha caligrafia É em letra de forma Professor Como que é a sua caligrafia É bonita? É feia? Coloca nos comentários Para mim Que eu vou ler tudo E a gente vai comentar aí Tá bom? Você pode escrever Em letra de forma Qual que é o problema? Tem dois pontos Que você tem que se atentar Se a sua caligrafia É feia E você deixa Para passar sua redação A limpa Em letra de forma Ela dá um pouco mais De trabalho Se você não tem prática Porque ela é uma letra Um pouco mais Desenhada Tudo bem? Então ó Ela é uma letra Que para quem Não tem a praça Ela é um pouco mais Desenhada Então eu recomendo Que você treine Um pouquinho antes Ou deixe um pouco Mais de tempo Para você passar limpo Um segundo ponto Extremamente importante Da letra de forma É Você tem que diferenciar Maiúscula De minúscula Então a sua letra Maiúscula Ela tem que ficar Um pouquinho maior Que as demais Para você indicar A sua banca Que você sabe Que ali é um nome próprio E você mostra Para a sua banca Ah, ele sabe Que aqui é um nome próprio E está escrito Com letra maiúscula Então ela tem que ser Um pouquinho maior Para diferenciar Show de bola Então primeira coisa Caligrafia Texto ilegível Anula a redação Show Segunda coisa Rasura Vamos lá Eu vou usar O mesmo exemplo Que eu usei Que eu usei Lá no nosso Rod Lá no vídeo De 2013 Esse daqui Aqui Aqui Tudo aqui Não é loucura não Vou usar dois exemplos Que estão naquele vídeo Dois Vamos lá Você está lá Passando a sua redação A limpo De repente Você escreve A palavra Amizade Amizade Qual que é a primeira coisa Que você faz Ser do pântano E presta atenção Que eu sei O que você faz Primeira reação Sua é Olhar E se xingar Você se xinga Que eu sei Você fala Eu não acredito Do drama Eu não acredito Você fez isso Eu sei escrever A palavra Amizade Por que que eu escrevi Amizade Com essa Inclusive Se você não achou O erro Na palavra Amizade Nós temos Um outro problema Aí Você encontrou O erro Na palavra Amizade Aí qual que é A segunda atitude Que você toma Você pega Sua caneta Preta Principalmente Lá No Enem Vestibular Concurso Você pega Sua caneta Preta E você fala Assim Tudo bem Tá assim Eu conserto Aí você faz E faz Uma Barriguinha Do bonequinho Da Michelin Ali Aí sabe Que você faz Você fala Assim Ah não Mas ficou O bonequinho Da Michelin Eu vou arrumar Aí você Pega A caneta Preta E fofa No Z E você vai Forçando Não é verdade Pra reforçar Que é um Z Ali Tá errado Isso daqui Desconta nota Não pode fazer isso Errou 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 Você passa Um traço Em cima Da palavra Errada E você Escreve A palavra Corretamente Na frente Um segundo Exemplo Que eu dei No vídeo De 2013 Foi com a palavra Isso Errou a palavra Não tem problema Passam Você viu Você viu o erro Luiz Espero que sim Ó Isso Show de bola Professora Eu já sei Eu entrei na sua mente Agora Preciso colocar Entre parênteses Não Professora Eu posso colocar Eu posso colocar Amizade Tá escrita Errada Aqui Digo Amizade Eu posso Colocar Com esse Digo Não Não pode Fazer isso Aqui Isso aqui é usado Em textos jurídicos Você não usa Para fazer Uma redação Tá bom Então O que anula A palavra Errada Na rasura Como que você faz A rasura Corretamente Você só passa Um traço Em cima Da palavra E você escreve A palavra Corretamente Na frente E continua Passando a limpo Segue a vida Beleza Só passar um tracinho Em cima da palavra Margem Margem Você lembra De tia Rebeca Tia Juju Tia Solange Que elas falavam Assim Querido Dois dedinhos Para iniciar Qualquer parágrafo Aí você vai lá Marca Dois dedinhos Bonitinho Marca aqui Marca ali E dali você começa A escrever O seu parágrafo Aí você escreve 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 Ponto Dois dedinhos Escreve 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 Ó que bonitinho Você escreve Você escreve Para carregar Você é uma pessoa Sem limite Olha lá Você está escrevendo Aqui Ponto Dois dedinhos Ó Ó Está escrevendo Você que você não para De escrever Você é uma pessoa Desembestada A escrever Você fez meu curso Eu sei Você estudou comigo Lá na plataforma Eu sei que você está Está loucura Aqui escrevendo Com facilidade E aí Está lá Essa margem Gente Ela é Obrigatória Quando o corretor Quando o corretor Ele pega A sua redação Para ler Ele tem que entender Aonde começa E aonde termina Cada parágrafo Isso é extremamente importante Tanto porque Quando você escreve Uma redação Dissertativa Argumentativa O seu texto Tem que ter No mínimo Três parágrafos Se o seu corretor Pega a sua redação E ele não enxerga O início De três parágrafos Ele já vai descontar A nota ali Baseada na questão Que houve falha Na estrutura do texto Então se você só escreveu Dois parágrafos Está errado Então onde começa E aonde termina Cada um desses parágrafos Tem que ficar bem claro Para o seu leitor Beleza? Isso daqui Deixa o seu texto Esteticamente bonito Ok? Segundo ponto Margem falamos Parágrafo Parágrafo Você escreve lá A sua redação E olha só Você não vai chegando No fim de cada linha Aqui até você passou Da linha Está vendo todas essas quebras? Toda vez que você escreve Um texto Que você faz O parágrafo Você tem que chegar Até o final De cada linha Passar da margem Nunca Sabe por quê? Porque a margem Gente Ela significa limite Então é só até aqui Se você passa da margem Você é uma pessoa Completamente sem limite Na sua vida Tudo bem? Então jamais Passe da margem Beleza? Então o seu texto Agora eu vou fazer aqui Uma versão um pouquinho maior Para que você veja Olha só Você começa aqui O parágrafo E vai até o fim Da linha Sempre Até o final Da linha Sempre Dois dedinhos Até o final Da linha Até o final Da linha Até o final Da linha Sempre Ah professora Mas se eu chegar Até o final Da linha Sempre Eu vou ter Que ficar Dividindo a sílaba Aqui no final Dividir a sílaba É gramaticalmente Correto Então você vai Dividir a sílaba Ah professora Mas eu não sei As regras De separar a sílaba Ah então Pera aí Seu problema Não é chegar Até o final Da linha Seu problema É separar a sílaba É só estudar As regras De separação De sílaba Ortografia Show de bola? Beleza? Eita professora Que você foi Deu um tapa Agora na minha cara Comigo é assim Comigo é Seu de traumatismo Você não erra mais Eu prefiro que você Fique com raivinha de mim Do que você chegar Na hora da sua prova E errar Então fica com raivinha Agora mas acerta Lá na hora da redação Gostei dessa Essa foi de impacto Fica com raivinha agora Mas acerte no momento Da redação Chora agora E depois Alguma mãe vai chorar E não vai ser a sua Olha lá Texto Bora Texto fraco Ou forte demais O que eu quero dizer Tem muita gente Que na hora de passar limpo Às vezes está tão nervoso Que a caneta Começa a falhar Porque você está com a mão suando Isso ainda também Seca a caneta Se você está passando a limpo E você percebeu Que a sua caneta está nova Mas está falhando É porque você está com a mão molhada Tenta secar a caneta Beleza? Isso já ajuda Às vezes você está passando a limpo A caneta começa a falhar E aí você começa a apertar Mais a folha Isso não é bom Porque você corre o risco Da sua folha furar E aí perdeu a redação Tudo bem? Ou tem gente que faz ao contrário Ao invés de apertar muito Faz o texto fraco demais Às vezes eu não consigo nem ver A acentuação que você colocou Tudo bem? Não consigo ver uma vírgula Não consigo ver um ponto Porque escreveu fraco demais Então cuidado Escreva como uma pessoa normal Que já está o suficiente Beleza? Então não fica apertando muito não Todo mundo conseguiu entender isso daqui? Tem alguma coisa em relação à estética do texto Que você tem dúvida? Coloca aqui nos comentários pra mim Beleza? Não deixe claro de acessar a minha plataforma Redação e gramática .com.br Pra ter acesso a o que? Acessar a sensualidade de pessoa Com curso completo De interpretação e compreensão de texto Gramática Redação Literatura Linguagem História Geografia Correção detalhada de redação Pra você Além de planos de estudos Resolução comentada de exercício Lista de exercício Pra você baixar Tudo completinho Pra você estudar muito E gabaritar No momento da sua prova Show de bola? E claro Não deixe de me seguir No meu Instagram Eu posto dica lá Semanal Dica diária A loucura total Pra você lá Vai lá me segue Dê seu like aqui nesse vídeo Já se inscreva nesse canal E olha aqui Tô deixando recomendado Playlist Das aulas de redação Aulas completas de redação Pra você Além de uma videoaula Que eu vou recomendar pra você Que eu sei que você tá procurando sobre isso Que eu te conheço Conheço sua história A gente já tomou café Não esqueci não, hein Então tá bom? Um beijo carinhoso Até a nossa próxima aula, hein? Tchau